de um acidente que interdita a BR-277 no trecho entre Curitiba e Ponta Grossa, no sentido interior do estado. O engavetamento envolve 17 veículos e deixou uma pessoa morta e cinco feridas. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã, na altura do quilômetro 143 da BR-277, a aproximadamente 2 quilômetros da Praça de Pedágio, no sentido Ponta Grossa, em São Luís do Porunã. Ao todo, foram 17 veículos envolvidos em três engavetamentos. O primeiro com seis veículos, quatro caminhões, uma caminhonete e um automóvel. O segundo engavetamento envolveu cinco veículos, sendo quatro caminhões e um automóvel. E o terceiro engavetamento teve cinco veículos, três carros e dois caminhões. O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e as equipes da Via Araucária, que administra a rodovia, foram mobilizados para prestar atendimento no local. Segundo a concessionária, o trânsito ficou totalmente interditado e o congestionamento chegou a 20 quilômetros neste mesmo horário. A recomendação aos motoristas é que utilizem a rota alternativa pela BR-476, no sentido a Porto Amazonas, que dará acesso à BR-423.